Aí galera, mostrando pra vocês algumas ferramentas de trabalho aqui ó Pra quem não conhece, essa daqui é a foice roçadeira Também tem a foice mais curta Aqui galera, a estrovenga pra roçar Então é isso aí galera, é mais uma dica aí ó Foice roçadeira e a estrovenga aí, mais uma dica pra vocês Se inscreve no canal e até o próximo vídeo